E no quadro Quintas Negras de hoje, o nosso colaborador, Ari Osvaldo Oliveira, vai falar sobre o álbum Meu Esquema, da cantora Raquel Reis. Veja aí! Olá! E no quadro Quintas Negras de hoje, a dica é o disco Meu Esquema, da cantora e compositora Raquel Reis. Esse disco foi lançado no ano de 2022, inclusive foi colocado como um dos concorrentes para o prêmio do Grêmio, que é uma das principais premiações no mundo da música. A Raquel Queiroz nasceu no ano de 1997, na cidade de Feira de Santana, interior da Bahia. Sua família é ligada à música, a mãe cantava em Seresta, ela cantou na noite durante muitos anos. Em 2021, ela lançou o IP Em Costa, com quatro faixas. E em 2022, ela lança esse disco belíssimo, que se chama Meu Esquema. É um álbum constituído de doze faixas, que são as seguintes. Canto da Sereia, Lovezinho, Pelo, Brasa, Botapagodão.net, Não Venha Pela Metade, Motinha, que é uma música sensacional, Sem Barreira, Flat, Consolação, Som e, por último, a canção Serenidade. Esse disco, ele é permeado por uma mistura de ritmos. Nós vamos ter o Afro Reggae, o IG Chá, o Tecnoco Brega, a MPB. Então, são músicas que trazem essa mistura. E essas canções, elas foram também produzidas em vídeos, que são sensacionais. As músicas são maravilhosas. E os vídeos dessas músicas são belíssimas. E por que eu chamo a atenção desse disco? Em razão de nós termos nele a presença da cultura negra, Da cultura afro-brasileira. Raquel Reis, de alguma maneira, ela renova o cenário da música baiana, Da música negra brasileira. Mas essa renovação, ela é permeada por tradições que permanecem na sua poética. Então, nós vamos ter músicas que falam de amor, Música que falam de dores, de sonho, Mas que tem como protagonismo a mulher negra. Nas músicas e nas questões visuais dos vídeos. Nós vamos ter a performance, a beleza da mulher negra, A paisagem negra da Bahia, de Salvador. E de tal maneira que se torna um disco imprescindível Para quem gosta da boa música no Brasil E, sobretudo, para quem gosta da música negra. E também não deixem de assistir os vídeos das canções que compõem esse álbum. Porque vocês vão mergulhar naquilo que nós temos de melhor da música brasileira, Da música baiana e da música negra brasileira, De ontem, de hoje e de amanhã. Então, viva a Raquel Reis E viva a esse disco belíssimo que se chama Meu Esquema. Um egoísta, outro excepcional Problemática no passado, na cascada...